Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês um almoço bem simples, bem rapidinho. Eu vou fazer hoje, neste almoço de quarentena, uns canelones. Vou fazer com presunto, vou fazer com queijo e vou fazer com carne, né? Aqui no fogo, eu já coloquei uma panela, vou usar a massa de lasanha, né? Para dar uma, coloquei com um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal e vou passar a massa para ela dar uma amolecida. Olha, aqui eu tenho o meu molho já pronto para eu jogar depois em cima dos canelones. É um molho a bolonhesa, só que eu cortei uns pedacinhos de queijo e presunto dentro para dar uma, melhorar o gosto, né? Quer dizer, ficar mais completo o nosso almoço. Aí eu vou colocar as vacinhas ali e vou fazer os canelones e depois eu mostro para vocês a massa, a folhinha da lasanha, que é com ela que eu vou arrumar os canelones, só para dar uma amolecidazinha. Aqui eu acabei de enrolar os meus canelones, tem de queijo, de presunto e de carne. Agora eu vou jogar por cima o molho, a bolonhesa, que eu também coloquei um pouco de queijo e de presunto para ficar mais requintado e mais gostoso. Se deliciem com estes canelones de queijo e de carne com molho a bolonhesa com queijo e presunto. Coloquei um queijinho parmesão ralado em cima, né? Para ficar mais gostoso ainda. E agora eu vou botar cinco minutos no micro-ondas para dar uma esquentada e é só almoçar esta delícia.